Informação aí, cerca de 35 detentos fugiram na tarde de ontem da penitenciária de missiones no Paraguai. Os foragidos podem ser integrantes de uma facção criminosa aqui do Brasil que atua dentro e fora dos presídios. A penitenciária de missiones fica a 700 quilômetros da cidade de Ponta Porã. As imagens divulgadas por uma emissora paraguaia e registradas pelo Circuito de Câmeras de Segurança mostram vários detentos descendo por um dos muros da penitenciária regional do estado de missiones na cidade paraguaia de San Juan Bautista. Com essa corda improvisada, 35 detentos conseguiram escapar. Em outras imagens, é possível ver a movimentação de policiais na procura pelos foragidos. A unidade penal, uma das mais importantes do Paraguai, tem um total de 450 internos. Conforme divulgado pela polícia paraguaia, os presos que conseguiram fugir são, em sua maioria, cidadãos paraguaios ligados a uma facção criminosa brasileira que tem expandido a atuação dentro do Paraguai. Segundo as informações, os presos são de alta periculosidade. Conforme a polícia do Paraguai, o grupo de criminosos que conseguiu escapar, rendeu agentes penitenciários e tomou as armas deles. Três foram feitos reféns, mas não tiveram ferimentos. Conforme o Ministério da Justiça, não está descartada a hipótese da participação de agentes penitenciários nessa fuga. Assim como outras pessoas de dentro da unidade. O ministro da Justiça paraguaio, Edgar Olmedo, ordenou uma intervenção na penitenciária para que sejam investigadas as responsabilidades pela fuga. E disse ainda que a tomada de guardas como reféns pode ser fictícia e não descarta que possa ter acontecido uma conspiração interna. Além disso, Olmedo destacou ainda que a facção criminosa brasileira tem ganhado espaço no Paraguai com o recrutamento de cidadãos para a prática de crimes. Até que se encerrem as investigações, o diretor da penitenciária, Virgílio Valenzuela, será afastado do cargo. Ele já tinha pedido demissão dois dias antes da fuga em massa, depois de uma outra intervenção do Ministério da Justiça paraguaio por conta de uma operação que acabou encontrando várias armas e drogas dentro da unidade. O subcomandante da Polícia Nacional do Paraguai, Baldomero Jorge Benítez, disse em entrevista que solicitou apoio de aeronaves que possam ajudar nas buscas pelos foragidos. A operação para recapturar os criminosos envolve mais de 200 policiais. E essa operação está acontecendo ali no Paraguai. A gente vê as imagens do circuito de segurança, que mostra o momento em que os presos fogem lá do presídio de missiones no Paraguai e alguns deles já foram recapturados, mais de 20 presos já foram recapturados.